Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Detetives nesta expedição montanhosa já chegou no Clube Pingue Brasil E aqui tá o centro, versão antiga por causa da expedição montanhosa E hoje eu vim trazer aqui um selo fantástico Que está num plaza que também tá com a versão antiga Por causa da expedição montanhosa E o palco voltou, gente E olha que legal Eu prefiro que esteja o 2 Tinha o palco e o bagulho lá, né? O shopping Nessa versão não tinha o hotel dos Puffles Porque depois colocaram E tem um pin aqui, ó Que é uma coxa Uma concha Concha do mar Pra você coletar e você usar Meu Deus, eu tô muito lento, gente Eu tô me teletransportando Misericórdia Quando chegar lá Eu já tenho, assim, então eu já peguei Deve ser na outra festa antiga E tem um selo que ao apertar Todos os botões Você consegue esse selo É difícil aqui no celular, gente Eu nunca passei tanta dificuldade Eu acho que eu já tenho esse selo também Mas esse selo é assim Vou tentar na outra conta Pra ver se eu consigo esse selo Sai, diabo Eu não sei nem onde você tá Onde a peste fica, gente? Cadê o selo? Cadê o selo? Consegui, gente Consegui Produção Tem que apertar todos os botões Até os pequenos O selo conquistado Tem que apertar a alavanca São uns três botões gigantes Eu os quatro botão Eu consegui, gente Meu Deus Eu pensei que eu tava bugado também Tá todo bugado no Clube Penho Brasil E o selo da expedição montanhosa Salmo de estúdio Que legal, velho Amei, amei O pinta aqui na estação de estúdio Também tá diferente Mas não foi por causa da montanha Mas não foi por causa da montanha Não, gente Foi da expedição montanhosa Eu acho que foi por causa, né? Não sei por que eu não falei Agora Tô retirando o que eu disse E vamos pra fazer a montanha Expeditosa E tem um integratis aqui Que é o Gol Nosso chapéu Isso é de graça A gente já tá usando, né? Aqui eu acho que não tem nada pra fazer Tem um catálogo dentro da barraca E aqui, ó É a mesma coisa Não tem segredo Corda amarela Cagou na panela Desculpa, gente Eu tava tentando remar Binóculos 200 moedas É um ente para a mão A corda eu acho que é um ente para a mão, né? E capacete vermelho Para a escalada Ente para a cabeça O chapéu também entra para a cabeça De mochila de expedição É um ente para as costas É um ente para o corpo E lá em cima Ainda tem mais entes, grátis Lá em cima tem a bandeira Tem, gente É muito difícil Eu tô falando, gente Eu vou morrer Ó lá Dela herdeza do puff Vamos colocar todos os entes Deixa eu ver Ah, é um ente para o corpo Mas eu vou usar a mochila A corda é um ente para o corpo Então Vou usar o binóculo E a mochila Ah, vai pelado mesmo Eu gosto de frio Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu acho que não tem nada aqui Tem uma televisão Opa Tem uns bagulho aqui Tem uns bagulho aqui para a gente Trenol Tem sofá Tem fogueira Tem um luizoeiro aqui Gente, tem um pinguim com o nome aqui Esse carrilho aqui que tá congelado Me chamou muita atenção Tem um botão aqui para cá Se você quiser clicar Eu vou tentar fazer esse bagulho aqui De novo Vai, eu consigo Gente, é muito difícil Esqueci Como faz Esqueci não Eu não sei mesmo Ah, vai se lascar Perdi meu tempo nisso Nada Aqui tem mais um item Grátis ou não Deixa eu ver Eu acho que não, né Aqui tem uma fogueira Aqui mais outro acampamento Né, para você Se eu tava dentro de uma caverna de gelo Aqui mais um acampamento Para você, né Descansar até subir Mas aqui não tem descanso não É, tinha outra expedição mesmo, gente Na montanha Eu me lembro Não é igual a essa, não Aqui você derruba Quando você clica no machado Você derruba a neve Limpa agora com as folhas Aí você tem que clicar nas folhas Clica nas folhas No computador mais rápido, né, gente A gente tem que clicar 3, 4 vezes Isso 5 Aí clica no machado agora Ele vai lá para a madeira Ele vai cortar esse pedaço de madeira Que tá Enfiado no Na neve Aí você tem que clicar Para ele ir martelando Machadando a madeira Aí vai machadando Da madeira Da madeira Depois disso Depois disso Você tem que arremessar a bola de neve Aqui O Luizu era licitado, gente Ai meu Deus Arremessa a bola Deixa eu dar um tchau para ele Aí você tem que arremessar 3 bolas Nos Nos Ferragens de gelo E tem uma passagem secreta ali, gente Eu não vou agora Porque Deixa eu ir primeiro logo aqui Ai meu Deus Aqui tem uma bandeira Era para ter um selo Mas eu acho que é na outra Outra expedição montanhosa Que é a corrida E tem um plano de fundo E conseguimos Será que dá para descer Rolando daqui Ai Vamos jogar daqui Gente Será que Pinguim voa As piadas Capacapacapacapacapacapacapacapacapacapacapacapacapacapac Ai Eu não quero subir tudo de novo Deixa eu descer Eu quero mostrar a entrada secreta Bem aqui, nesse exato lugar aqui, temos a passagem secreta, que nem é mais secreta assim, eu já descobri, e aqui eu vou encerrar aqui, não tem nada de entrar aqui, tem uns bagulho congelado, tem um peixe mutante congelado, tem plantona, tem trono, tem um barco encalhado, tem um bagulho com tesouro que não tem nada, muito gelo e neve, por que ele tá sorrindo?